Olá, muito bom dia! Muito bem, abrimos o TVA Esportes desta quarta-feira falando sobre a participação dos gaúchos no Campeonato Mundial Sub-21 de Judô, que começa hoje em Dushanbe, no Tajikistão, e segue até o próximo domingo. Três atletas do União e um da Sujipa, clubes aqui de Porto Alegre, entram no tatame em busca de medalhas a partir do sábado. A nossa expectativa está muito alta, essa semana foi uma semana bem forte de treinamentos, tanto essa quanto a última semana, e acho que todos nós três estamos preparados para essa competição. Espero que lá a gente consiga dar o nosso máximo e também a nossa melhor performance, porque diante dos treinamentos e diante da nossa performance no treino, tenho certeza que a gente tem total condição de pegar uma medalha lá. Foi uma semana de treino muito forte, a gente conseguiu trabalhar bastante, fazer uma boa preparação. As expectativas para o Campeonato Mundial são muito altas, a gente treinou o ano inteiro para chegar lá e dar o nosso melhor, conseguir trazer o resultado, e é isso que a gente vai fazer, vai chegar lá e apresentar o que a gente treinou o ano inteiro, e se Deus quiser, ser com o resultado. A expectativa está bem alta, os treinos foram bem duros, a gente vem de uma semana aí que foi intensa demais, treinando muito, não só dessa semana, mas os outros meses também, e estamos prontos para essa competição. Fala galera, meu nome é Jesse James Barbosa, sou da categoria média, até 90 quilos, quanto quanto a cidade de vocês? A gente fez uma preparação muito forte, os atletas estão muito preparados, apesar de ser uma competição muito difícil, mas os atletas já demonstraram um bom retrospecto, porque tiveram medalhas internacionais, então a gente está com uma excelente expectativa aí para conquistar muitas medalhas no Campeonato Mundial. Boa sorte aí para essa galera, né? Agora chegou a hora do futsal no TV Esportes, porque a bolinha, você sabe, Bidão, para de rolar nas quadras aqui do Estado. Vamos começar pelo jogo isolado de ontem, da primeira fase da Série A do Estadual, organizado pela Liga Gaúcha de Futsal. Jogando diante da sua torcida, a Iesco passou fácil pelo Atlântico, que atuou com o time Sub-20. 4 a 0 foi placar em Carazin, gols de Bié, Caçula, Eric e Léo Borges. Com a nona vitória no Campeonato, a Iesco deu um salto na classificação, assumindo o terceiro lugar com 29 pontos. O foco agora é o grande duelo do próximo sábado contra o Apodi do Rio Grande do Norte, válido pelas semifinais do Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Futsal. Já o Atlântico, que acaba de conquistar o título da Copa do Brasil, está no meio de uma maratona de jogos. Hoje à noite pega a AMF em Marau, uma das quatro partidas marcadas para a noite de hoje. Na sexta-feira, o Atlântico encara a ANBF, no Caldeirão do Galo. A equipe de Erechim quer aproveitar para subir na tabela, atualmente está na 13ª colocação com 15 pontos. E fechando a louca semana do atual campeão da Liga Nacional, tem um confronto de volta das oitavas da Série Ouro em casa contra o São José. Em Cachoeira do Sul, os times ficaram no 0x0. Com o destaque final nesta quarta-feira, a Ser Santiago recebe o Barcelona na partida de volta das oitavas de final da Série Ouro. Como ganhou em julho de Castilhos na semana passada, um empate basta para a Ser Santiago seguir na competição. As equipes gaúchas foram derrotadas na segunda rodada da fase semifinal, da Liga Nacional de Randebol Feminino. Maringá, Cascavel, Pinheiros e Criciúma foram as equipes vitoriosas desta terça-feira, com destaque para o jogo do Esporte Clube Pinheiros, que dominou o Campo Bom e conquistou a vitória por 40x16. O outro time gaúcho que entrou em quadra foi o Torres, que encarou o Maringá. O time paranaense foi superior na primeira etapa, indo para o intervalo com vantagem de 8x6. No segundo tempo, a goleira Sofia conseguiu evitar com que o placar fosse mais elástico, mas não impediu a vitória das paranaenses por 19x15. A fase semifinal da Liga Nacional começou na segunda-feira em São José, Santa Catarina. A fase reúne as dez principais equipes do Brasil para definir as classificadas para a disputa do título de 2024. Campo Bom estreou contra as pertampucanas do clube português e o time gaúcho foi atropelado por 51x20. No outro confronto do dia, Cascavel marcou 29x24 em cima do Sorocaba. A Sujipa de Porto Alegre começou com vitória na disputa da Superliga C de vôlei masculino. Na estreia do time no triangular da sede sul da competição, a Sujipa bateu o Chapecó de Santa Catarina por 3x7x0, parciais de 25x23, 25x17 e 25x20. Cada uma das cinco regiões terá sua disputa própria, que garante o campeão para a Superliga B de 2025. Como novidade da temporada, o sexto classificado de cada gênero será definido em uma seletiva, no fim de outubro, entre os segundos colocados de cada região. Legal, hein? Bom, a gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique com o programa Estádio 1. Tchau! 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 Tchau!